Olá, meus irmãos, bom dia. Bom dia, hoje, no dia do Senhor, daremos uma mensagem especial que tem como título As profecias estão se cumprindo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Meus irmãos, após a vinda do Senhor Jesus pela primeira vez, todas as gerações se prepararam para recebê-lo na sua segunda volta. Todas essas gerações tinham expectativa do retorno do Senhor Jesus. Todas elas sonharam com esse glorioso momento. Porém, hoje, na nossa geração, existe uma completa diferença. Nós estamos contemplando não apenas o cumprimento das profecias, mas nós estamos contemplando o cumprimento das últimas profecias. revelando que, certamente, a nossa geração será a geração que contemplará com seus próprios olhos a volta do Salvador. E, na medida que esse dia se aproxima, também se aproxima o dia do julgamento. O Yom Kippur, que representa essa palavra, tanto como o dia do perdão, para aqueles que serão perdoados, como o dia do julgamento, aqueles que ficarão de fora. E, se na primeira epístola de Timóteo, que estudamos, junto com a segunda epístola, nessas últimas duas semanas, se na primeira epístola, nós vemos ali Paulo, carinhosamente ensinando, não apenas a Timóteo, mas a cada um de nós, as instruções, quanto às nossas vidas, pois somos a igreja, nós somos o templo que o Espírito de Cristo almeja habitar. Então, Paulo vira para o seu filho na fé, Timóteo, e fala para Timóteo, todas as coordenadas para que a igreja vá bem. Tanto quanto no coletivo, como no individual. Ali tem instruções referentes à doutrina, instruções referentes ao culto, instruções referentes a líderes, instruções referentes a perigos, a apostasia, várias instruções referentes a vários deveres dos mais velhos, dos mais novos, das viúvas, daqueles que fazem a obra de Deus, os diáconos, os presbíteros, os bispos, que são supervisores, aos patrões, aos empregados, ensinamentos e revelações sobre falsos mestres, ensinamentos sobre dinheiro, sobre piedade, sobre responsabilidade pessoal, enfim, essa é a primeira epístola de Paulo a Timóteo. Porém, quando entramos na segunda epístola, Paulo avança no tempo e nos revela o quadro dos últimos dias. Lamentavelmente, fatalmente, e tristemente, esse quadro refere-se à igreja do Senhor Jesus. Paulo não foi chamado a edificar os incrédulos, assim como Timóteo, assim como nós. fomos chamados a cuidar e a preparar a noiva, que é a igreja, para ser disposada pelo noivo, que é o Senhor Jesus. E, lamentavelmente, Paulo, chegando ao fim da segunda carta de Timóteo, e já explicamos que a carta a Timóteo foi escrita no ano 66 depois de Cristo. Paulo estava preso por Nero, por aquele perverso imperador, aguardando a decapitação. Ele foi ameaçado ser lançado aos leões, foi poupado da morte na arena, acredito que Nero estava evitando uma comoção popular, e foi decapitado na Via Hóstia, em Roma. E a segunda epístola de Paulo a Timóteo foram as últimas linhas que saíram daquela mão abençoada. e para que pessoas fossem alertassem, particularmente, a última geração, que somos nós, Paulo descreveu o quadro da igreja, ou das pessoas que se dizem cristãs, nos últimos dias. E é o que veremos agora. Vamos ler a segunda epístola de Paulo a Timóteo no capítulo 3. Porém, para que você tenha certeza absoluta que Paulo não vai se referir às pessoas que estão no mundo, aos incrédulos, mas sim vai fazer uma alusão, uma referência do quadro da igreja do Senhor Jesus nos últimos dias, eu queria, antes de ler o versículo 1, ler o versículo 5, para que já comecemos a ler esse capítulo, entendendo de quem Paulo fala. Vamos ler, então, o verso número 5. Está escrito, tendo forma de piedade, tendo forma de piedade. O que que significa isso? Tá? Que essas pessoas que Paulo vai descrever do versículo 1 ao 4, elas aparentam uma vida religiosa, que é o sinônimo de piedosa, sem, contudo, no seu interior, viverem segundo o padrão bíblico. Padrão esse que nos é exigido no fim, e já falaremos sobre isso. Então, essas pessoas têm forma de piedade, porém, negando-lhe entretanto o poder. O que que significa isso? Que o poder de Cristo, o poder do seu Espírito transformador em nós, que faz com que os nossos defeitos de caráter sejam removidos e vencidos através da presença santificadora do Espírito de Cristo, essas pessoas negam a Cristo influenciá-las impedindo a mudança. Como está lá em Tessalonicenses, elas amaram mais a mentira, elas amaram mais o engano do que o Senhor Jesus. E por isso foram entregues a Satanás. Já falaremos sobre isso também. Vamos ler então a partir do versículo um no capítulo dois, na segunda epístola de Timóteo no capítulo três. Vamos ler a partir do verso um. Sabe porém isto Timóteo, Luiz, Maria, João, Antônio, sabe isso meus filhos? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os tempos serão difíceis não por causa do clima, não por causa da economia, não por causa da política, não. também serão difíceis por isso? Logicamente que sim, mas não principalmente por isso. Os tempos serão difíceis porque as pessoas estarão completamente problemáticas e pior, pessoas essas que o mundo espera que apresentem a Cristo não com palavras, mas com atitudes e procedimentos. Continuando no texto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens, que homens, que homens, quando ele diz homens é o gênero humano, homens e mulheres, que homens, aqueles que se apresentam como religiosos. o primeiro defeito que Paulo cita é o egoísmo. Todos sabemos que o egoísmo é pensar em si mesmo. Nós poderíamos dizer que essa última geração é a geração mais egoísta que já pisou sobre a face da terra. Existe um ditado popular no Rio de Janeiro, acredito que também é utilizado em outros estados que diz o seguinte, farinha pouca, meu pirão primeiro. As pessoas estão preocupadas apenas com si mesmas, elas estão pouco se importando com o sofrimento, com a dor das outras pessoas. Que esse quadro se reproduz nos incrédulos não é de se admirar, mas na vida daqueles que dizem amar aquele que se entregou por nós, que abriu mão da realeza celestial, da glória do céu e veio viver como um de nós. Como que pode uma pessoa se dizer cristã e ser egoísta? Mas vamos continuar na lista porque ele é muito extenso. avarentos. Meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus hoje ela tem a marca, o emblema da avareza. A obra de Deus em todo mundo está amíngua. Ministérios estão sufocados, morrendo. Homens e mulheres de Deus que se propuseram em seus corações pregaram essa última mensagem estão passando fome. Por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus é avarenta. Dizem que o lugar do corpo que mais dói é o bolso e eu sou forçado a acreditar que isso é verdade. Graças te damos Senhor porque fizemos um pacto de depender apenas do Senhor e vamos até o fim dessa maneira. Já que estão ansiosos. O que significa já que estão ansiosos? Orgulhosos. O que é uma pessoa orgulhosa? Ela se acha melhor do que as outras. Por isso ela pode pisar, ela pode desprezar, ela pode ofender as outras pessoas. Arrogantes. Pessoas que se acham conhecedoras de tudo. não tem a humildade para aprender umas com as outras. Blasfemadores. Isso aqui acho que não precisa nem explicar. Pessoas que tomam para si tomam para si a chancela de simplesmente serem os representantes do céu. E em nome disso falam as maiores heresias, os maiores absurdos crendo que estão servindo a Deus. Outra marca registrada desobediente. Meus irmãos, se alguém é desobediente aos pais que são seus progenitores, se uma pessoa deve a sua existência aos seus pais e desobedece os pais, a quem que essas pessoas não irão desobedecer? Não é verdade? ingratos. Eu costumo dizer que o mal, o mal da última geração é a ingratidão, a começar pela ingratidão a Deus. Pessoas que já acordam mal-humoradas, insatisfeitas, infelizes, não reparam que aquela porção de oxigênio que acabaram de respirar é uma graça imerecida, o dom da vida, pessoas que jamais serão felizes, porque não conseguem ser gratas, irreverentes, pessoas debochadas, meus irmãos, nós temos encontrado isso, infelizmente, em meio a nossa própria liderança, pessoas que se dizendo líderes debocham dos defeitos físicos de uma outra pessoa, olha, é uma coisa de suspirar, suspirar, é algo que se a Bíblia não me falasse que seria assim, eu não acreditaria, desafeiçoados, é aquela pessoa que não consegue gostar de ninguém, ela não consegue simpatizar com ninguém, existe um ditado popular que fala o seguinte, o meu santo não cruzou com o santo dele, não deve ter cruzado mesmo, porque se o santo que habita em você é o espírito do santo, que é de Cristo, é impossível você não cruzar, não gostar do seu semelhante, porque Cristo a todos amou, perdoou, até mesmo aqueles que o estavam matando, então, se você não vai com a cara de alguém, olha, não gostei desse irmão, não me leva mal, não me leva mal, o santo que você tem, não é santo, provavelmente é um espírito imundo, que está levando você a partidarismo, ok? Continuando, implacáveis, implacável é aquela pessoa que não perdoa, ela não perdoa, se ela for ofendida, ela vai até o fim, ela vai, como escutamos há pouco tempo, eu vou até o inferno, mas eu não vou perdoar, meus irmãos, isso não é uma postura de um filho, de uma filha de Deus, mas, Paulo, no ano 66, estamos no ano 2018, no ano 66, ele já dizia que no fim, as pessoas seriam assim, continuando no texto, caluniadores, meus irmãos, eu fico estupefado, como que pode as pessoas se dizerem cristãs e caluniarem umas das outras, colocarem uma contra as outras, semearem contenda uma com as outras, pessoas que pensam que andaram com Cristo, como aquele povo que saiu lá do Egito rumo a Canaã, mas, antes de entrarem em Canaã, Deus vira para eles e diz, vocês andaram comigo, mas vocês não me conhecem, é por isso que Jesus disse, na parábola, que muitos se apresentarão para ele e falarão, olha, fizemos milagre em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, e Cristo vira para eles e diz, eu não vos conheço, eu não vos conheço, meus irmãos, não adianta termos uma capa de piedade, uma capa religiosa, um título de cristão na testa, mas a nossa vida, a nossa família, o nosso trato com as pessoas, não reflete aquilo que nós confessamos com a nossa boca, então, lamentavelmente, é o quadro que estamos vendo hoje, inimigos do bem, pessoas que, ao invés de propagarem o bem, propagam o mal, pessoas que não se preocupam em ajudar umas das outras, vem pessoas passando por dificuldades, podem ajudar essas pessoas e não movem um dedo, inimigos do bem, continuando no texto, traidores, olha, há pouco tempo, Cristo nos levou a estudar, além das epístolas, a Timóteo, estudamos também a vida de Pedro, a vida de Judas, dois traidores, um que buscou arrependimento com o único que poderia conceder, que foi Pedro e buscou nos olhos do Senhor Jesus o perdão, e o outro, que ao invés de buscar a Deus, foi confessar com homens, isso está acontecendo no nosso meio, meus irmãos, pessoas não oram, não falam com Deus, meus irmãos, o único poder que pode santificar as nossas vidas é o poder de Deus, pessoas passam dias, semanas, meses, sem fazerem uma oração, sem lerem a Bíblia, sem estarem na presença de Deus, mas elas creem que elas conhecem a Deus, como aqueles que viraram para Cristo no fim, e falaram que no nome dele fizeram maravilhas, e Cristo disse, ou dirá, eu não vos conheço, por quê? Porque essas pessoas não falavam com Jesus, essas pessoas não tinham a menor intimidade com Jesus, elas confessavam para o homem, como Judas, foi buscar a justificação no homem, ó meu irmão, sacerdote, me ajuda aí, ó, eu traí o Jesus, mas ele era um homem justo, sabe por que que você evolui? Ó, problema é teu, problema é teu, por quê? Porque um homem é igual a você, você está buscando conforto numa criatura semelhante a você, ela também precisa de conforto, você não vai encontrar, então, é uma marca característica do fim, e Paulo, você vai ver que Paulo, ele simplesmente deletava essas pessoas do meio cristão, e era o que acontecia lá no Yom Kippur, no Yom Kippur, no décimo dia do sétimo mês, o povo era julgado, e aqueles que eram encontrados em falta, eles não eram mortos, nem assassinados, eles eram colocados de fora do arraial, e é o que o Paulo fazia, Paulo aqui demonstra na primeira e na segunda epístola, um desfile de apóstatas que eram colocados para fora da igreja, como Emineu, como Alexandre, como Figelo, como Hermógenes, como Fileto, como Alexandre, o Latoeiro, essas pessoas eram entregues a Satanás, como que elas eram entregues a Satanás? Eram colocadas de fora da presença de Deus, Paulo como sacerdote, ele simplesmente fazia o que fazia o sacerdote no Yom Kippur, Deus falava ao coração daquele sacerdote e dizia, esse aqui pode estar na presença minha no povo, porque ele se arrependeu, ele está procurando viver a verdade, mas esse aqui não, ele é traidor, ele é caluniador, ele é difamador, ele é atrevido, ele é egoísta, esse aqui está de fora, aí Paulo simplesmente deletava aquela pessoa do meio da igreja e consequentemente se não se está na presença de Deus, automaticamente se está na presença de Satanás, mas nós vamos ver isso pelo texto bíblico, continuando, atrevidos, ou seja, as pessoas não têm temor, elas fazem as coisas simplesmente desconhecendo que Deus existe, elas mentem, elas enganam, elas caluniam, sem o menor temor de que Deus está contemplando tudo que está acontecendo, enfatuados, você sabe o que significa a palavra enfatuados? Presunçosos, convencidos, pessoas que se têm numa alta conta a ponto de desprezar o sentimento, desprezar a integridade de outras pessoas, se acham melhores, continuando, antes, antes para resumir, amigos dos prazeres que amigos de Deus, Abraão foi chamado o amigo de Deus, porém, essas pessoas são amigos dos prazeres, ou seja, amigos do próprio Satanás, e aí Paulo diz, Timóteo, eles têm aparência de religiosos, eles parecem que são cristãos, mas foge deles, meu filho, porque são pessoas que estão servindo a Satanás, não estão servindo, ou são amigas de Deus, e entre estes, lá no versículo 6, encontram os que penetram sorrateiramente nas casas, e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, aqui não precisa explicar, existem os corruptores, e as corrompidas, aqueles que buscam pessoas que estão carnais, e as seduzem com seus enganos, e essas pessoas, por estarem na carne, são seduzidas com prazer, estão vivendo no engano, e Paulo vira para Timóteo, e fala, meu filho, se você viver diferente disso aqui, você vai ser perseguido, Cristo foi perseguido, eu estou sendo perseguido, Timóteo, eu estou em algemas, às vésperas da minha morte, compadece de mim, e prepara-te, porque assim como eu estou sendo perseguido, você será perseguido também, vamos ler o texto, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 12, está escrito, ora, todos quantos desejam viver piedosamente em Cristo, piedosamente em Cristo, Cristo vive em mim, Paulo dizia, por isso me tornei uma nova criatura, então, aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo, não, amigo dos prazeres, amigo do rei dos prazeres, que é Satanás, esses serão perseguidos, não foi isso que o Senhor Jesus falou? Paulo está simplesmente repetindo as palavras do Salvador, lá em João 15, no versículo 18, está escrito, se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós outros me odiou a mim, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia, quando você se sentir entristecido, por estar sendo perseguido, caluniado, difamado, Cristo vira para você e diz, no versículo 20, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros, e se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa, olha que coisa linda, se por um lado, aqueles que desejam fazer o mal, vão ter a oportunidade de praticá-lo, pelo contrário, aqueles que desejarem fazer o bem, ouvirão aqueles que falam da parte de Deus, meus irmãos, Cristo disse isso, aqueles que quiserem saber, verdadeiramente, conhecer a verdade, saberão que eu falo da parte do pai, João, que muito bem aprendeu essa lição, João, o apóstolo, ele disse na sua segunda epístola, no capítulo dois, no versículo dezoito, e olha, ele usa as mesmas palavras de Paulo, ele disse, filhinhos, ele era o apóstolo do amor, olha como ele se dirige para a igreja, completamente diferente das pessoas daquela relação, não é verdade? Ele vira para a igreja e diz, filhinhos, já é a última hora, e como ouvisteis que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora, eles saíram, repare, eles saíram, não estão mais no nosso meio, eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, porém, todavia, eles se foram para que se ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos, é da verdadeira fé, é do Senhor Jesus, aqui mesmo, no segundo capítulo, no versículo nove, João revela a verdade sobre isso, ele diz, aquele que diz estar na luz, primeiro a João, capítulo dois, versículo nove, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas, são as pessoas daquela relação de Paulo, elas estão nas trevas, aquele que ama a seu irmão, se nós amamos verdadeiramente o nosso irmão, o amor de Cristo está em nós, o que que é o amor de Cristo? É a presença do Senhor Jesus, esse permanece na luz e nele não há trevas, aquele porém que odeia a seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas e pior, leva aqueles que o dão ouvido também para as trevas e esse não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Meus irmãos, essas são as pessoas que Paulo entregava para Satanás. Lá na primeira epístola de Timóteo, Paulo mostra o que ele fazia, que era a mesma coisa que nós comentamos, que o sumo sacerdote no Yom que por fazia, com aqueles que eram os apóstatas, os egoístas, os caluniadores, os traidores. Paulo tem uma relação de pessoas que o traíram. E sabe o que Paulo fazia? Os entregava para Satanás. Irmão Fernandes, o que significa isso? Entregar para Satanás. Eu vou lhe mostrar na Bíblia, mas antes de ver a consequência, vamos ver a prática. Vamos lá, em 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19, vamos ler. Mantendo a fé e boa consciência, Paulo vira para Timóteo e diz, Timóteo, mantém a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. O que que é o náufrago? É alguém que morre em meu mar do lamassal do pecado. Entre esses, Paulo começa a relacionar. Aí, no versículo 20, ele diz, dentre esses, ou seja, são vários, se contam e mineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Onde que nós vimos blasfemadores? Não foi na relação de Paulo na segunda Timóteo? Mas, irmão Luiz, quem mais foi entregue a Satanás? foi entregue Figelo, foi entregue Hermógenes, está tudo aí na primeira e na segunda epístola. Fileto, Alexandre, o Latoeiro. Irmão, e o que que significa entregar essas pessoas a Satanás? Vamos abrir em 1 Coríntios, no capítulo 5, para você ver o que que Paulo fazia. Paulo pegava essas pessoas e tirava essas pessoas no meio da igreja. Paulo virava para a igreja e falava o seguinte, olha, infelizmente, essas pessoas aqui estão com um procedimento inadequado. Inclusive, lá em 1 Timóteo, ele exemplifica isso. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 20, está escrito, quanto, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20, quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então, Paulo vira para Timóteo, fala, Timóteo, você está autorizado a repreender esses que estão pecando na presença de todos, para que os demais temam. Então, vamos ver o que é entregar essas pessoas a Satanás. Vamos lá, na 1ª Epístola de Coríntios, no capítulo 5. Vamos ler ali, a partir do versículo 4. Vamos ler, 1ª Coríntios 5, 4. Está escrito, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu Espírito, ou seja, Paulo, pela fé, se colocava entre eles e o meu Espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entreguem a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. A quem Paulo está mandando fazer isso? Aconteceu um caso de incesto na igreja. Um homem possuiu a mulher do seu próprio pai. Está lá em 1ª Coríntios 5, 1. Está escrito, geralmente se ouve o que há entre vós e moralidade, imoralidade tal que nem mesmo entre gentios, isto é, haver quem se atreve a possuir a mulher do seu próprio pai. Então, Deus pede que a igreja entregue esse homem a Satanás. Mas, irmão Luiz, até agora não entendi o que é entregar a Satanás. Então, vamos ler juntos o versículo número 3. Versículo número 3. Está escrito. Vamos começar pelo 2. 2 e o 3. 1ª Coríntios 5, 2 e o 3. Continuando lá, Paulo fala qual é o pecado e no 2 ele diz o seguinte. E contudo, andais vós ensoberbecidos, ou seja, vocês estão cegos, e não chegastes a lamentar o que aconteceu, ou seja, esse homem deitou-se com a mulher do seu próprio pai e vocês não retiraram ele do meio de vocês? Esse que Paulo está dizendo. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio, quem tamanho o traz e praticou. Ou seja, o que é entregar a pessoa a Satanás? É deletá-la da presença da igreja, removê-la. Meus irmãos, nós temos feito isso ao longo desses anos. Pessoas, infelizmente, por práticas pecaminosas, por infâmias que envergonham o evangelho do Senhor Jesus, têm sido deletadas, removidas do nosso meio. Seja no nosso convívio pessoal, seja nos grupos do WhatsApp, seja no Facebook, aonde essas pessoas estivessem conosco, elas são removidas. É isso que é entregá-las a Satanás. Na medida que essas pessoas são removidas e elas não tinham luz, porque estavam na prática de obras mais e, através de estarem no seio da igreja, recebiam luz para que pudessem reverter o seu quadro de pecados. Mas como está escrito lá na primeira epístola de Timóteo, aliás, na segunda, depois que Paulo relaciona os pecados que nós vimos lá na segunda Timóteo, capítulo 3, no versículo 7, após relacionar todos esses pecados, Paulo diz o seguinte, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 7, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Infelizmente, existem pessoas que constantemente estão no nosso meio, mas elas não aprendem nunca, são ensinadas, são orientadas, são edificadas, mas elas são amigas dos prazeres, não são amigas de Deus, elas rejeitam o poder de Cristo a transformá-las, e infelizmente continuam no nosso meio, porém, fazendo, operando obras mais, egoísmo, calúnia, traição, difamação, arrogância, infatuadas, e a ordem natural das coisas é que infelizmente, mais cedo ou mais tarde, aqueles que não mudam verdadeiramente são removidos, assim como eram removidos lá no antigo Israel, aqueles que não se arrependiam dos seus pecados, em Levíticos 16, nós vemos o dia da expiação, depois eu queria que você, como dever de casa, lesse Levíticos 16, sabe por quê? Levíticos 16, representa o julgamento final, nós estamos caminhando para o julgamento final, aliás, depois que nós pregamos em novembro a mensagem dos últimos sete anos, meus irmãos, Satanás tem se levantado contra esse ministério como nunca, usando pessoas muito próximas a nós para tentar interromper essa obra, porém, meus irmãos, essa não é a primeira batalha que enfrentamos, estamos há 18 anos guerreando, batalhando contra Satanás e vamos continuar avançando invariavelmente e essas batalhas são permitidas por Deus porque servem para adestrar as nossas mãos para a guerra, servem para aumentar o nosso amor, a nossa sensibilidade pelos nossos irmãos sinceros que amam e desejam a verdade, estamos melhores preparados, porém, aproxima-se o dia do julgamento e chegará o momento, meus irmãos, que Cristo deixará o santuário celestial porque ele é o verdadeiro sumo sacerdote e quando ele deixar o santuário celestial nos últimos momentos da era desse planeta teremos que estar de pé sem ter o intercessor no santuário celestial e é para isso que Deus está nos preparando é para isso que Deus está moldando o nosso caráter nos levando a vencer os nossos defeitos os nossos pecadinhos de estimação porque Cristo sabe que chegará o momento que aqui na terra teremos que viver sem pecado porque não teremos intercessor no céu é como diz o anjo para João em Apocalipse 22 11 o impuro o imundo continue na prática da imundícia porém o santo continue a se santificar e lá em Levítico 16 fala do dia da expiação aonde lá no passado todo o povo de Deus que era o povo de Israel teria que se arrepender de fato de verdade dos seus pecados porque aqueles a quem Deus apontasse para o sumo sacerdote ficariam de fora do arraial e sabe quem fica de fora do arraial o bode azazel que é o próprio satanás essas pessoas que não se arrependem dos seus pecados elas vão ter o mesmo destino de satanás serão completamente destruídos na volta de Cristo que coisa terrível não é verdade e depois que você lê Levítico 16 eu queria que você também lê-se Levítico 23 ali novamente fala do dia da expiação e lá em Levítico 23 no versículo 27 vamos ler a partir do 26 Deus mostrando para Moisés o julgamento final ele disse disse o senhor a Moisés mas aos Levítico 23 capítulo 5 versículo 27 mas aos 10 desse mês sétimo será o dia da expiação tereis Moisés santa convocação e afligirei afligireis as vossas almas trareis oferta queimada ao senhor nesse mesmo dia nenhuma obra fareis porque é o dia do julgamento é o dia da expiação para fazer expiação ou perdão por todos vós perante vosso Deus porque toda a alma que nesse dia não se afligir não confessar os seus pecados e não alcançar perdão será eliminada do seu povo era isso que Paulo fazia Paulo fazia exatamente o que ele aprendeu no Yom Kippur na medida que Deus virava para Paulo e falava Paulo esse aqui Paulo ele quer o engano esse aqui não quer a verdade ele não é meu amigo Paulo ele é amigo dos prazeres ele é amigo de Satanás Paulo imediatamente fazia aquilo que Cristo colocava no coração dele ah então esse aqui é amigo de Satanás então ele vai ser deletado do meio da igreja vai ser removido e vai ficar junto com quem ele serve vai ficar junto com Satanás e ali vivendo com Satanás quem sabe ele será afligido a tal ponto de se arrepender então meus irmãos nós estamos vendo com isso o retrato da igreja do Senhor Jesus e lamentavelmente com pesar no coração temos feito exatamente o que Paulo e que Moisés faziam remover do nosso meio aqueles que infelizmente são reprovados através das mais obras peço a vocês que orem por todo o grupo particularmente por esses que infelizmente estão sendo entregues a sua própria sorte porque não estão dispostos a lutar pela verdade não amam a verdade mas uma coisa certa estamos seguindo rumo aos braços do nosso Senhor e assim como Paulo aconteça o que acontecer até o fim das nossas vidas lutaremos o bom combate porque sabemos em quem temos crido Deus te abençoe que você tenha um dia maravilhoso na presença de Deus e que essa palavra possa ter limpado o seu exterior e o seu interior de tal maneira que sejamos aquela igreja sem mácula nem ruga nem coisa semelhante fique com Deus até a próxima oportunidade bye bye tchau tchau